Abertura O que foi? Acho que aconteceu um acidente Um acidente? Como assim? O seu livro tá assim, ó Com as páginas todas em branco Será que ele caiu na máquina de lavar? Não foi culpa minha? Calma, calma, Juju Lembra que eu falei que esse livro tinha um segredo? Aham Pois é, ele é assim mesmo Suas páginas são todas em branco Pra gente poder imaginar a história que a gente quiser E parece que você já conseguiu imaginar várias delas, hã? Uau Julieta Que? Por que que hoje você não conta uma história pra mim, hã? Ah, boa ideia E pela primeira vez eu contei sozinha uma história pra ele A história da Betoca e da Betinha A Betoca era uma vovozinha que de tão velhinha ficou até corcunda Dizem que é porque ela ficava olhando pra baixo pra vigiar a netinha Betinha A Betinha era muito curiosa Vó, quando crescer eu vou ficar grandona que nem a senhora? Talvez Vó, 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 você tem mais de cem anos? Ahu, eu tenho cento e... Vó, 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 você sempre morou nessa casa? Ah, sim, sempre morei aqui, neste tapete Uau, eu preciso contar pra Dona Zuleika Dona Zuleika era uma senhora fofoqueira que sempre aparecia pra espiar a vida dos outros Que é Betinha? Dona Zuleika, você sabia que minha vó sempre morou aqui nessa casa? É mesmo? Eu de vez em quando me mudo pro apartamento de baixo Agora dá licença que eu preciso descansar minhas vistas Mas tinha uma coisa que a Betinha sempre ficava perguntando pra vó Vó, por que a gente vai dormir tão tarde e acorda tão tarde? Eu nunca vi a luz do sol A gente sempre pega no sono antes do sol nascer E a gente sempre acorda quando ele já foi embora A senhora já viu a luz do sol? No, querida, nunca vi Mas eu posso dizer que sou a melhor amiga da lua Vó, você promete pra mim que um dia deixa eu dormir junto com o sol E acordar também junto com ele? Se a senhora é a melhor amiga da lua Quem sabe um dia eu não vire a melhor amiga do sol? Esse dia ainda não chegou E a Betinha espera ansiosa Quem sabe eu, Julieta, ajude ela a conhecer o sol